Não tem ninguém mais ao lar, ai, ai, ai Boa sorte, vou com esperança, fé em Deus Ai, eu não diria cantar, ai, ai, ai Eu nunca me guardava com ela, tinha o nome de monsoil Aquele canto, quando a lidar, ai, ai, ai Mas a sorte bem dizia, que por ser também fazia Tinha de ir para o pé do mar Adeus, oh terra, adeus, diz a terra da neve a brilhar Adeus, oh terra, que eu levo com a ideia Que o mais cá voltar Diz a sorte das pessoas, sempre eu vi Falei do nome que elas têm, ai, ai, ai Coisas mais ou coisas boas, vem de mim E comigo calha bem Ai, 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 eu nunca me guardava com ela, tinha o nome de monsoil Aquele canto, quando a lidar, ai, ai, ai Mas a graça bem dizia, que por ser também fazia Tinha de ir para o pé do mar Adeus, oh terra, adeus, diz a terra da neve a brilhar Adeus, oh terra, adeus, diz a terra da neve a brilhar Adeus, oh terra, que eu levo com a ideia Que eu mais cá voltar